Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Heart of Iron 4 aqui no canal do Aka Mas com um prazer ter vocês comigo, tem muito tempo que a gente não joga um róizinho e deu vontade, deu vontade Hoje de manhã eu falei, poxa, quero gravar a Heart of Iron 4 e trazer uma série nova pro canal Na verdade não tão nova, nós jogamos com a nação que eu estou em mente aqui, mas vai dar pra dar uma brincada, tá galera? Eu tô ao vivo na plataforma roxa, então de vez em quando eu vou interagir com a galera aqui Muito obrigado pra todo mundo que tá na plataforma roxa E let's go! Vamos lá, um jogador, novo jogo, selecionar cenário, vamos na nossa naçãozinha aqui Dessa vez eu quero jogar com a Bélgica, tá galera? Jogatina com a Bélgica não é tão diferente da Holanda assim, tá? Não é tão diferente assim da Holanda Mas eu acho que vai ser uma jogatina interessante Vamos habilitar o Iron Man Mode aqui, let's go, let's go, let's go Ok, a Bélgica, galera, é uma nação não tão fraca, tá? No início Ela não é das mais fracas não Na verdade eu tenho até algumas fábricas aqui, tá vendo? 11 fábricas pra edificação e tudo mais É bem decente, é bem decente a Bélgica, tá? Contudo, um dos grandes problemas da Bélgica é que você não tem muito espaço pra expandir E a outra coisa também é que nós começamos como democratas, né? Isso é bem ruim Então até fascistar demora um pouco É a principal coisa que nós temos que colocar de foco aqui, tá? Então, right away, vamos com esforço político Depois vamos contratar o demagogo fascista E depois vamos em foco em nacionalidade pra aumentar o fascismo o máximo possível Depois disso, nós vamos economizar poder político Pra tentar forçar a nossa conversão, tá? Fazer a nossa conversão pra fascismo o mais rápido possível Nós ainda vamos segurar poder político pra poder conseguir justificar guerras na Holanda e Luxemburgo, tá? E depois disso, bom, enfim, depois disso começa a parte interessante Então eu não quero revelar todos os segredos aqui agora, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver o que nós temos de equipamento aqui Tem alguns equipamentos interessantes, equipamento de suporte, motorizados Definitivamente eu não quero motorizados Eu vou, basicamente, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o máximo possível Caça de entreguerras Tá bom, tá bom Deixou uma fábrica assim Não, 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 não Essa fábrica aqui, ela pode ser... Ela pode ser necessária pra gente Vamos tirar isso aqui Vamos tirar isso aqui Vamos tirar isso aqui Daí deixa os caças entreguerras aqui embaixo Mas primeiro eu quero alguma coisa mais ou menos nessa linha aqui Depois que eu tiver esse tanto de fábrica, daí nós podemos fazer caças Alguma coisa assim Let's go, tá? Vamos mais ou menos nessa direção aí Perfeito Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou seguir aquela cal Muitas fábricas, sorry Duas fábricas aqui com mais uma civil, tá? Essa base que eu costumo usar A cada duas fábricas militares que eu faço Eu faço uma civil, tá? Eu acho que é uma base bem interessante Além disso de pesquisas, nós vamos com o velho padrão Mais pesquisas Mais produção E mais... Eu poderia com mais edificação Não seria ruim Na verdade eu vou Na verdade eu vou porque a Bélgica tem um poder de edificação decente no início Nossas divisões, vamos agrupar elas aqui Quero elas somente num exércitozinho aqui mesmo Deixa eu mudar a cor disso aqui Eu realmente não gosto A Bélgica Preto Vermelho Vou colocar vermelho aqui Na verdade não Vamos colocar esse exército como um exército preto Perfeito E esse comando aqui como um comando vermelho Perfeito, ok? Bonito, bonito Vamos colocar assim Beleza, ok? Tranquilo Beleza Deixa eu colocar aqui um generalzinho Perfeito E aqui eu tenho um comandante Não tem Depois a gente enrola um comandante Esse cara aqui Esse general Vamos ver o que dá pra clicar no mais dele aqui Ele é montanhista, lutador nas colinas e adaptável Tá bom, tá bom É ok, né? É ok Poderia ser melhor Poderia ser melhor Na verdade eu acho que eu vou Eu acho que eu vou promover esse cara eventualmente Eventualmente eu vou promover esse cara Por enquanto Deixa eu colocar esse cara Aqui nessa linha E você vai treinar Os seus exércitos Eu já apertei Era pra eu ter apertado Shift K Eu acho que eu apertei alguma outra coisa sem querer Além disso Deixa eu dar uma olhada nessas divisões aqui Essas divisões eu ocupo equipamento de Tem engenheiros aqui, não é ruim E ela é de amplitude 18 Na verdade é uma bela divisão Já pra se treinar daí de cara Tá? Uma bela divisão Ela provavelmente vai ser minha divisão de 20 Ah, e tem essa de 12 Não, vamos treinar essa aqui Tá? Vamos treinar essa aqui Essa aqui Eventualmente ela vai ser nossa divisão De 10 E essa divisão aqui Eventualmente ela vai ser Nossa divisão 20 Eventualmente com suporte Tá? Suporte Pronto Ok Vamos renomear isso aqui Isso aqui vai ser uma divisãozinha Um pouquinho melhor Tá? Um pouquinho melhor Deixa eu... Vamos mudar Vamos mudar Vou tentar usar alguma coisa diferente Do que eu uso aqui Geralmente Vamos ver se é divisão real Não, ficou feio Ficou feio Não gostei não Estrelinha Os estrelinhas Os metal bear aqui Divisão metal Eu vou deixar a 20 witch com suporte Mas deu vontade de colocar a divisão metal Sério E essa aqui é divisão baleia Vamos ver se tem baleia aqui Será que tem baleia? Será que tem um símbolo da baleia aqui ou não galera? Aqui Serve? Serve né? Serve É a divisão da baleia aqui Perfeito Vai ser nossos 10 witch Eventualmente Tá? Então Deixa eu treinar esses caras Colocar alguns caras treinando aqui Na verdade Pode treinar o máximo possível Vamos implantar vocês aqui Vocês vão sair Deixa eu pegar uma dessas divisões Colocar pra cá Você vem pra cá Esse cara aqui Eu quero ele amarelinho Ou o god Não consigo clicar Amarelinho Perfeito Ok Maravilhoso Ok Você também vai fazer uma Frontline Nessa região Tá? Então por favor Faça isso Deixa eu Dar um Treinar pra você Pra você treinar pra sempre Toda a divisão que sair Eu quero que ela venha pro amarelinho E ela implante Aqui Perfeito Ok 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 Uau Faz tempo que eu não jogo galera Cara Que que é isso aqui? What the fuck? Ah é Tem esses caras aqui Pera aí Não Eu quero esses puppets aqui Tá doido? Preciso de manpower Hello there Pera aí Pera aí É verdade Tem isso Tem isso One design Hum Quanto de manpower Esses caras podem ter? Esses aqui tem 1.71 bilhões Que tem 7.96 bilhões Ahn Ok Meio que gosto da ideia De liberar esses caras Meio que gosto da ideia De liberar esses caras Vai me dar Um belo manpower Aqui Vamos libertar Vamos libertar esses caras Com certeza Vamos libertar esses caras Uau Nem me lembrava disso Nem me lembrava disso Vamos liberar essa nação Liberar como fantoche Let's go baby E o Zaire E o Zaire Também E Ruanda Também eu vou libertar Porque simplesmente não faz Sentido Eu manter Esse lugar Isso aqui É Burundi Mas aparentemente Eu não consigo Ah, consigo libertar também? Então liberta aí Porque Não faz sentido Ter esses lugares aqui Ok, ok, ok Você venha pra cá Por favor Perfeito Além disso Além disso Tá Além disso Vamos cancelar isso aqui então Muito bom Hum Acho que Congo Perfeito Eu quero Duplicar Quero copiar V Duplicar Não, não é isso Não é isso Não é isso Tô fazendo errado Quero copiar esses caras Pronto Quero copiar esses caras Ok, agora sim Vou treinar 10 divisões Ok Maravilhoso galera Eu tinha esquecido Desse pequeno detalhe aqui Perfeito Ok Maravilhoso Hum Além disso Outro cara lá Na república da Ruanda Se não me engano Esses caras aqui tem Tem coisa também Vou treinar esses caras Galera Eu realmente esqueci disso aqui Perfeito Ok Let's go Eu não imagino Que esses caras aqui Tenham muito Menpower Eu realmente não imagino Eles com muito Menpower Vamos ver Basicamente Eles não tem nada De Menpower As caras aqui já tem Alguma coisa Já tem 45k Tá tranquilo 45k comigo Treinando exército Então tá Maravilhoso 10 divisões aqui 10 divisões aqui Let's go baby Ah, outra coisa importante Deixa eu alocar Esses equipamentos aqui Da maneira correta Que é pros treinamentos Ok E a maior parte Do nosso equipamento Que nós estamos fazendo É equipamento De infantaria Perfeito 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 Além disso Nós temos Comprar alumínio Na verdade não Tá Não quero comprar alumínio Eu não faço submarinos Uau Não fazer submarinos É bem ruim Sério que eu não tenho Parte naval Ok né Vamos aumentar a velocidade Deixar as coisas acontecerem Então galera Let's go Let's go Salve senhor Existe Tudo bem Você tá quase fazendo cora Complacência Tava bem alta Tarde demais Não, não, não Deixa libertar Que os caras aproveitam melhor O manpower lá Tá tranquilo Tá tranquilo Eu prefiro assim Até porque quando eu declarar guerra Tipo Basicamente eu não preciso Colocar meus fantoches E vai dar tudo certo Tá Isso aqui é muito manpower É muito manpower Tá É muito exército É muito exército Então vale muito a pena Libertar sim Sabe o que eu quero Que treinem até Simplesmente Ficarem elite Uma vez que eles Fiquem elite Eles podem parar de treinar Não tem problema nenhum Agora esses caras aqui Eu quero que eles Treinem sempre Inclusive você venha pra cá Você venha pra cá Pra esse exército preto Perfeito Ok Se não tem nenhum Estaleiro com o início Da mérito É então Tristeza cara Tristeza Mas tá de boa Tá de boa A gente vai se virar aqui Cara A outra nação É Burundi Aqui É você né Quanto Cara Você tem 29 De homens Aqui What the fuck Muita coisa Pera aí Não Deixa eu tirar Isso aqui Colocar 5 divisões Vamos lá em Burundi Vamos copiar Isso aqui Deixa eu treinar Esses caras Vamos treinar 5 dessas divisões Aqui também E eu quero Aproveitar um pouco Daquele manpower Vocês saiam aqui E vocês iam pra cá Perfeito Por que galera Que eu tô fazendo isso Basicamente Eu economizo muito Manpower fazendo isso E utilizando simplesmente Manpower dos meus fantoches Vale muito a pena Fazer uma coisa dessa Alumínio eu não quero Alumínio só tá aparecendo ali Porque eu estou fazendo o que Eu tô fazendo Gastão alumínio Ah os caças Na verdade Equipamento de suporte Ok Não tem problema não Não tem problema não Vamos continuar dessa forma aqui Tá tranquilo Eu vou precisar muito Muito mesmo galera De poder político tá Infelizmente Isso é uma coisa Que vai ser extremamente necessária Pra gente Inclusive deixa eu ver Se eu tenho um cara aqui Que me dá mais poder político Tem Eu tenho um Laborioso silencioso aqui Tá Esse cara aqui É extremamente interessante Pra gente ter no início Porque ele vai fazer Uma grande diferença Pra gente com tudo Eu vou primeiro com o fascista Demagogo fascista E vou também Com Basicamente isso Basicamente isso Demagogo fascista primeiro Esse cara aqui Eu vou demorar um pouquinho Pra contratar ele Tá Depois nós vamos mudar Nosso foco O foco tá em exportação Eu vou pra livre comércio Vale muito a pena Por causa do bônus de pesquisa Ah E se possível Eventualmente Nós vamos pra economia de guerra Quando nós virarmos fascistas Porque isso dá Um boost gigantesco Na nossa economia Tá Apenas voluntários Então isso até Que temos bastante Manpower Tá bem tranquilo Tá bem tranquilo A situação da Bélgica É boa A situação da Bélgica Não é ruim não Galera Não é ruim não Contudo Tá Contudo Vai ser extremamente importante Que nós pesquisemos Algumas tecnologias Algumas tecnologias navais Aqui Tá Uau Nós não temos nada Naval Olha isso Definitivamente Nós queremos pesquisar Tecnologias navais Isso vai ser extremamente poderoso E necessário Ok Ok Os caras já estão treinando Perfeito Poderia implantar mais cedo Mas eu acho que nem vale a pena Estou devendo uma tonelada de equipamento Aqui Deixa eu pausar As coisas estão acontecendo Pausando Perfeito Eu quero Oh fuck's sake Eu esqueci desse pequeno detalhe Vamos com o demagogo Demagogo vai ser extremamente necessário Vamos com o esforço industrial Let's go Esqueci do pequeno detalhe Como eu sou democrata Tá Eu não consigo descer nessa linha aqui E pegar foco de nacionalismo Tá Isso aqui eu tenho que Eu tenho que ser não alinhado Mas eu sou democrata Então isso vai ser um problema pra gente Tudo bem Tudo bem Vai dar certo Vai dar certo Tomara que dê certo Eu poderia fazer uma guerra civil aqui Mas eu não acho que é exatamente necessário Talvez seja Talvez seja Talvez a gente tenha que fazer isso Uma das coisas que daria pra fazer É começar A melhorar E a mecatrônica boa Eu poderia vir com mais pesquisa Vou fazer isso Ser necessário pra gente É o nosso combo que a gente faz Lá na frente Não sei se vocês se lembram Ok Por enquanto não implantou nenhum regimento Nenhuma divisão Perfeito Quero fazer algumas divisões bacanas Aqui pra gente Daquelas de dar gosto Aquela que você vê o cara Avançando infinito Nunca mais olha pra trás Primeiramente nós vamos ter divisões de 20 widgets bem fortes E eventualmente divisões de 40 widgets bem fortes Essa é a ideia Tá Essa é a ideia Uaca você vai usar tanques? Provavelmente não Provavelmente não Não pretendo usar tanques não Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça A ideia doida aqui A gente mudar as fábricas pra tanques É isso Vamos pra cima dos caras Mas por enquanto não Por enquanto eu tô sossegado Deixei esses caras treinando Treinei mais regimentos aqui Tá ótimo Pode começar aí Esses caras nem começaram treinamentos Me preocupa um pouco Me preocupa um pouco Mas tudo bem Esses caras de 21 widgets Não necessariamente Eu vou usar sempre Com o meu Manpower Por que? Cada um desses caras Vai gastar mais ou menos 10 mil de Manpower E 10 mil de Manpower Pra mim Vai fazer uma bela diferença Contudo Eu poderia pegar A maior parte desse Manpower Dos meus vassalos Não seria ruim Eu poderia melhorar as condições Para os trabalhadores Mas eu estou mais interessado Em ir pra livre comércio Livre comércio Que vai ser extremamente necessário Pra gente Ok? Eu quero Indústrias dispersas Indústrias dispersas Simplesmente eu pego demais Pra não pegar Ainda mais Ficando aqui na costa Nós vamos combater o Reino Unido Então com certeza Nós queremos isso Eu tenho que tomar cuidado Um pouquinho Deixa eu até olhar isso Eu não posso Eu não posso nem Testar e justificar Crap, crap Eu tenho que tomar cuidado Com a Tensão Mundial Tá? Tensão Mundial pode ser um problema Pra mim nesse início de jogo Aqui Pode ser um grande problema Inclusive Eu tenho Eu tenho Ok Ok, ok Essas Cavalarias Eu podia mudar elas Meio inútil Gasta muito menos power Eu gostaria de 6 mil Seria 6 mil Mas seria a maior parte Do nosso Vassalo Poderia mudar Essa Cavalaria Para os Vassalos Alguma coisa assim Defendo muito equipamento Força Industrial Foi Eu quero Cadê os estaleiros É você que dá os estaleiros? É Três partes de construção E três estaleiros Três partes de construção Três estaleiros Vou precisar de estaleiros agora Acho que a resposta é não Não preciso ainda Eu posso descer aqui primeiro Então vamos com as fábricas civis E depois Pegar mais algumas fábricas militares Etc Vai fazer mais sentido aqui pra gente Vai dar pra ruxar um pouco mais de tecnologia Mais cedo Fica de olho nesses caras Quando eles treinarem Tá? Quando eles forem Virarem Exércitos regulares De nível 3 Eu vou transferir eles pra esse exército aqui Os caras aqui estão quase retornando Quase no nível correto Enquanto eu não quero comprar nada Let's go Let's go Melhor os caras fazendo polichinelo Né cara Os caras fazem polichinelo Pra treinar pra guerra Como é que você treinou pra guerra? Fiz Fiz dez polichinelo É tipo One Punch Man Quem aí já assistiu One Punch Man? É tipo treinamento do One Punch Man isso aqui Sem zoeira Sem zoeira Vou pegar isso aqui Depois vou pegar isso aqui Isso aqui eu não vou descer não Tá ok Isso aqui vai demorar um pouquinho Vamos pras doutrinas Tá? Eu tô com doutrina de grande plano Cara Eu odeio doutrina de grande plano Simplesmente é É tempo perdido delas Então nós vamos pra doutrina aqui De fogo É De poder de fogo superior Porque simplesmente é melhor Tá? Simplesmente é melhor Cara Eu esqueci como é que faz Eu esqueci como é que faz O bug Pra eu ter A doutrina já feita Eu tenho que começar aqui Aí eu teria que ir com o outro Acho que é isso né Eu teria que clicar aqui E vir em pesquisa Acho que era isso Alguma coisa assim Tá Não vou conseguir fazer Então whatever Tá Whatever Definitivamente eu não vou com grande plano Ok O poder de fogo superior Simplesmente é melhor Então Let's go Ah lá Começou a perder tempo Vou Não me importa Vamos mudar agora Pra livre comércio Ah lá Por que você mudou pra livre comércio De novo Foca em exportação Ele dá 10% a mais de edificação Ele dá 5% a mais de velocidade de pesquisa E dá 10% a mais Pra rendimento de fábricas Agora livre comércio Ele me dá 15% a mais de rendimento de fábricas 10% a mais pra pesquisa E 15% a mais de velocidade de edificação Então Pra uma nação que tá no início do jogo Faz muito mais diferença Ah Ter Ter esses bônus de pesquisa e tudo mais Do que qualquer outra coisa Tá E agora nós vamos juntar poder político Vou precisar de muito poder político aqui Tipo Muito Infinito Vai ter live amanhã? Com certeza Amanhã vai ter uma jogatina de Europa Eu não sei se A campanha nova Ou se nós vamos jogar com os otomanos Mas Com certeza vai ter Hum Eu vou comprar aqui Aço Do meu amigo Hayek alemão Tá Vocês não sabem Mas o Hayek É meu brother Hayek Zinho é meu brother Vai dar certo Tamo junto Hayek Toca aí meu querido Cara Eu vou te promover Com certeza Inclusive vamos fazer isso Agora Quero te promover Perfeito E agora eu vou passar você pra cá Ah Depois nós vamos rolar generais Por que que eu fiz isso? Porque agora eu posso É Evoluir ele com essas coisas aqui Tá Então organização primeiro É muito bom Ah Doutrina ofensiva É muito bom Carismática É muito bom Doutrina ofensiva Eu preciso Tá Então quando eu tiver 15 pontos ali Eu não vou colocar Doutrina ofensiva também Perca de organização Quando em movimento E mais um de ataque Simplesmente é bom demais Pra não ter Redução de penalidade De terreno também É extremamente OP Peguei duas Dá pra pegar mais uma Uma coisa aconteceu ali Ah tudo bem A guerra Espanhola Ok Galera é o seguinte Eu vou encerrar esse primeiro episódio aqui Estamos quase lá Tá Na verdade Na verdade lá faltam algumas coisas Eu tenho que Fascistar primeiro Ah E fazer um monte de outras coisas depois E Depois Justificar duas guerras de uma vez Você Tomara que eu não perca o time aqui Meu nome é Waka Mais que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau tchau